Música Sua decolagem está autorizada. Vento calmo. Contate o vídeo de saída 301.7 Ciente, anão. Pega o seu. Torre para líder Raptor. Detectamos bandidos em curso de interceptação. Música 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 Ciente, anão. Música Música Ciente, anão. Música 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 Tchau, tchau. Ciente com a mira. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.